Teresópolis vai sediar a partir desta quinta-feira, dia 7, feriado, a tão tradicional Jornada Diocesana da Juventude. O evento vai até o dia 10 e promete reunir mais de 5 mil jovens que estarão aqui para celebrar a sua fé. Padre, está chegando o grande dia. Conta pra gente a expectativa do evento. A expectativa é grande, é maravilhosa, porque a Jornada Diocesana da Juventude é um momento de uma celebração muito bonita da juventude, da unidade diocesana em torno da fraternidade dos jovens e em torno da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso coração está a mil aqui, mas a preparação está sendo toda, graças a Deus, dentro do prazo, correndo tudo bem, para que a gente possa acolher com a maior alegria, com o coração aberto, todos esses jovens. Porque acolher bem também é evangelizar. Ressalta pra gente a importância desse evento para a juventude, para o município. Então, para a juventude é uma grande celebração. E é uma celebração que engloba toda a juventude. Porque não é só um aspecto, né? Às vezes a gente fica preso em alguns aspectos do ser jovem. E aqui a gente tem todos eles. O aspecto cultural, esportivo, de saúde, espiritual. Então a gente tem todos esses organismos que englobam a vida do jovem reunidos nesse grande evento. Além, é claro, também de proporcionar aos jovens a experiência de contato com jovens de todo o nosso Estado. Não só os jovens da nossa diocese, mas de todo o Estado que virão celebrar e que virão partilhar as suas experiências e a sua vivência da fé. Então é um evento extremamente importante para promover a comunhão, para promover a paz, para promover o diálogo, para promover também o aprofundamento na fé. E para o nosso município é maravilhoso. Porque mostra essa cidade, que foi a cidade dos festivais, exatamente esse rejuvenescer, essa força da juventude que emana e brota também a partir aqui do coração de Teresópolis. E que traz vida para essa cidade, né? Os jovens vão estar com a camisa da jornada, a camisa verde. E eles vão colorir toda essa praça de verde. O verde que a gente vê na serra, o verde que é essa identidade tão profunda da nossa cidade, presente na nossa juventude, como sinal de esperança. Então, para o nosso município é um sinal de esperança. Para o nosso município é um sinal de alegria, é um sinal de juventude, que é tão importante para nós e para todos. Agora, desde a última reportagem que nós fizemos com o senhor, já teve novidades, né? O altar, o decreto, tudo com relação ao evento. Explica um pouquinho para a gente. Pois é, nós tivemos duas grandes graças que foram maravilhosas. Em primeiro lugar, foi decretado ontem, pelo governo do estado, pelo governador Cláudio Castro, que Teresópolis será a capital estadual da juventude. De 7 a 10 de setembro. A nossa cidade tornou-se a capital da juventude por causa desse grande evento, onde muitos jovens estarão reunidos juntos. Então, é uma graça, é uma maravilha, né? Nós somos essa capital jovem do estado. Então, isso é maravilhoso, é motivo da gente celebrar e coloca a nossa cidade também com essa visibilidade tão positiva diante de alguns fatos que acabam, às vezes, manchando a beleza. Mas a juventude recobra, devolve a beleza e o brilho da nossa cidade, que é tão exuberante. Depois, nós recebemos também uma graça, que é o altar que foi usado pelo Papa Francisco, na JMJ Rio 2013. Dez anos depois, nós estamos celebrando a nossa JDJ. E esse altar veio para ser o altar da missa da nossa jornada. Então, é um pedacinho do Papa Francisco entre nós, Teresopolitanos. Então, é uma graça muito grande, é de fato uma bênção de Deus que nós recebemos e que vai fazer toda a diferença também, tenho certeza, na nossa jornada. E para o jovem que não se inscreveu, explica para a gente se ainda dá tempo de se inscrever. E os que também não querem se inscrever, mas simpatizam, podem comparecer? Claro! Todos os jovens são convidados. Seja se inscrevendo, porque você ainda pode se inscrever amanhã. Amanhã será o único dia que você poderá se inscrever. Depois já não terá mais tempo, mas amanhã ainda dá tempo, né? Ou participando daqueles eventos que serão abertos. Estamos montando esse grande palco aqui na nossa praça. Shows, missas, palestras serão abertos a todos. E todos são chamados a vir participar. Jovens, adultos, famílias, idosos. Não importa a idade, porque a juventude é um estado de espírito, de alma, né? E não uma quantidade de anos. Então, todos são convidados a participar. Todos são convidados a se reunir aqui no coração de Teresópolis, a Praça de Santa Tereza.